Uma das ações para o combate à Covid-19 aqui na cidade de Valença também passa pela desinfecção dos prédios públicos e essa atenção a Secretaria de Saúde de Valença está tendo. Aqui ao lado da coordenadora de saúde básica da Secretaria de Saúde, a Flávia Santos. Flávia, realmente é uma ação importante em realizar essa desinfecção de prédios públicos onde as pessoas trafegam, onde os funcionários públicos trabalham. É verdade. Então, a Secretaria de Saúde, essa semana, está promovendo essa estratégia de desinfecção dos pontos que tem maior circulação de pessoas, comunidades básicas, agências bancárias, prefeitura. Enfim, são vários pontos que essa semana a gente vai estar fazendo essa desinfecção porque a gente sabe do número de casos, a gente sabe como a Covid tem aumentado nesses últimos dias, nessas últimas semanas. E com isso a gente está até mesmo formando um comitê agora para que a gente possa estar tomando decisões que sejam extremamente importantes para que a gente possa vir combater que é um combate diário. A gente está um ano sofrendo esse mal e a Secretaria de Saúde não tem medido esforços para que a gente possa estar diariamente nessa luta, nessa batalha contra o Covid. Agora, como que é feita essa desinfecção? Qual é a forma, que produtos são utilizados, de que forma será feita essa desinfecção? Então, os guardas de edemias, a Vigilância Ambiental, ela está se deslocando a esses pontos estratégicos. Ela é feita com água sanitária, eles têm lá toda a composição direitinho de estar aplicando nos prédios públicos. Esse processo, ele começa antes do público chegar nos pontos, geralmente às seis horas da manhã. Os guardas estão se deslocando a esses lugares e a gente vai estar fazendo essa semana, na próxima semana, e de acordo com a necessidade, a gente vai estar renovando o cronograma para que a gente possa estar higienizando da melhor forma possível e diminuindo o risco de contaminação nesses ambientes. Ação periódica e em todos os prédios públicos, postos de saúde, enfim. Sim, de início a gente está começando nos postos, a gente vai fazer na prefeitura, nos CAPS, nas agências bancárias. na rodoviária e alguns outros pontos também estratégicos que é de grande circulação. E a gente está com esse cronograma e a gente vai buscar manter uma constância na realização dessa desinfecção.